Faz, 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 jura-se Fortaleza, menina linda Quer continuar A brilhar, a crescer Fortaleza e você Fortaleza já sabe o que é bom O que faz bem pro seu povo Quem faz sua casa escola Quem faz mais pela saúde Quem lhe quer feliz de novo Você já sabe Quem foi que fez Você já sabe Quem é capaz Você já sabe Quem foi que fez Quem é capaz Você já sabe, juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 juracir Faz, 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 faz Faz, faz, juracir Faz, faz, juracir Faz, faz, juracir A CIDADE NO BRASIL